Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vamos treinar multiplicação envolvendo aqui um número decimal. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Eu vou começar por aqui, 5 vezes 8, você sabe, é 40, beleza? Eu deixo o zero do 40 bem aqui e o 4 do 40 eu trago aqui para cima da próxima ordem. Agora, eu vou fazer 5 vezes 1. 5 vezes 1 é igual a 5. 5 mais este 4 aqui é igual a 9 que eu escrevo em seguida. Agora, eu vou fazer 5 vezes 2. 5 vezes 2 é igual a 10. Eu deixo o zero do 10 bem aqui e o 1 do 10 vai para cima da próxima ordem. Ele vem para cá e eu coloco só um tracinho assim. Agora, eu faço 5 vezes 3. 5 vezes 3 é igual a 15. E 15 mais este 1 aqui dá 16 que eu escrevo em seguida desse jeitinho. Terminei com o 5. Agora, eu vou com 1. 1 vezes 8 é igual a 8. Eu escrevo aqui no pé da coluna do 1. 1 vezes 1 é igual a 1. Eu escrevo em seguida. 1 vezes 2 é igual a 2. Aqui está. E 1 vezes 3 é igual a 3. Eu escrevo bem aqui. Eu vou continuar aqui com o zero só para que você possa entender melhor. 0 vezes 8 é 0. Eu escrevo aqui no pé da coluna do zero. Ok? 0 vezes 1 é 0. 0 vezes 2 é 0. 0 vezes 3 é 0. Pronto. Terminei com o zero. Agora, vamos fazer uma simples adição. Eu posso completar aqui com zeros. E vamos lá. Nessa coluna, temos apenas zeros. Então, a soma aqui é zero mesmo. Agora aqui, 9 mais 8 é 17. 17 mais 0 ainda é 17. Eu deixo o 7 do 17 aqui. O 1 dele vem para cá. Eu coloco só um tracinho. 1 mais 0 é 1. 1 mais 1 é 2. 2 mais 0 é ainda 2. Aqui temos 6 mais 2 é 8. 8 mais 0 é ainda 8. Aqui temos 1 mais 3 é 4. 4 mais 0 é ainda 4. Aqui temos apenas zero. Tranquilo? Agora, veja só. Aqui nesse número a gente não tem vírgula. Aqui a gente tem a vírgula e duas casas decimais. Então, vou contar duas casas decimais aqui e vou colocar a vírgula. Ótimo. Lembre-se que o zero à esquerda pode ser ignorado. Então, nosso resultado pode ser escrito como 482,70. O zero ao final de um número decimal também pode ser ignorado. E nosso resultado pode ser escrito como 482,7 apenas. Veja que aqui a calculadora não exibe o zero após o 7. Ele não é obrigatório. Nosso resultado é 482,7. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, é muito fácil. Deixe um comentário, com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!